A família do Tribunal de Contas do Estado do Acre deseja a todas as famílias acrianas Feliz Dia das Mães Que nestes tempos de pandemia possamos demonstrar amor e carinho para as mães de nossas vidas Que sua casa, agora um refúgio contra o vírus, se torne um templo de amor, carinho e sabedoria